Olá, galera! Aqui é a Reifus, um game divertido pra vocês, meu povo! Na casa da veia, não precisa desafinar. Na casa da veia, galera, professora malvada, ela mesma, gente, porque hoje nós viemos fazer super bugs, super bugs, teletransporte, passagem secreta e final alternativo, aqui na casa da professora malvada, gente. Gente, a gente fez o dos pássaros da última vez e deu um super bug que a gente colocou. Foi muito louco, galera, vocês precisam ver. A fase continuou e, ao mesmo tempo, a gente venceu. Como assim, Renatinha? Ficou a câmera passando e o videozinho da gente vencendo. Foi muito louco. Por isso que eu falo, sempre tem bug top aqui. Então, galera, hoje a gente vai fazer o do Scary Tale Ending, que o Francis vira um monstro. Então, eu vou deixar de palavra secreta monstro, belezinha? Não, deixa eu ver. Verde, já que ele é verde. Verde, hein? Mudou. Eu vou deixar de palavra secreta verde. As primeiras pessoas a comentarem verde vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão aí? Não vale mentir. Beleza? Então, bora pro game. Galera, como eu sempre falo aqui, nós não estamos aqui pra fazer as fases. Nós estamos aqui pra descobrir bugs agora, tá? As fases a gente já fez. Mas, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, que é muito top, é que muita gente não viu o que acontece quando dá o final alternativo dessa fase. Galera, acontece uma coisa muito louca. A professora malvada, ela é traída. É, o Francis arruma uma namorada. Eu acho que é nesse, né? Bom, vamos ver aqui, galera. Como eu falei, como a gente não precisa fazer as fases, a fase, galera, e a gente tá aqui só pra mostrar a final alternativa e tudo mais, eu já sei o código do... Vamos esperar ela subir. Eu já sei o código do... Do... Eita, Lelê! Do cofre que tem aqui. Então, a gente já vai direto no código, beleza? Vai facilitar aqui, que é 4673, né? Eu acho que era isso, galera. Peraí, vamos ver. Ué, como é que eu clico aqui? Beleza, vamos lá. Eu quero clicar. 4673. Eu acho que era isso. É, viu? 4673. 4673. Aí, aqui a gente tem uma revista de monstro e aqui a gente tem de super-herói. O certo, né, pra conseguir fazer a troll, tem que pegar de monstro. Mas, eu vou pegar de super-herói pra vocês verem esse final alternativo antes da gente começar os bugs, beleza? Que a gente vai fazer bug aqui, né, galera? Tem que ter bug. Tem que ter bug, galera. Vamos aproveitar que ela tá lá em cima. E a primeira coisa, como eu falei aqui pra vocês, galera, é mostrar esse super-final alternativo aqui pra vocês. Muita gente não viu, então não custa nada mostrar. Coloquei aqui o de super-herói e fui embora. Galera, eu tenho quase certeza que é nesse. Que o Francis fica tão bonito com a maquillagem, que alguma outra moça se apaixona por ele. E ele trai a véia, gente. Olha só, vamos ver. Já saí. Fizemos bem rapidinho, né, porque a gente sabe o código. O que demora nessa fase é achar o código. Beleza. Ó, a véia indo. E agora, ó, o Francis. Beleza, o Francis tá bonitão. Tá beleza. Vai. Ó, tá o neto da professora malvada maquiando o Francis. Olha lá, galera. Pra quem não viu. Olha isso. Olha, o Francis tá todo lindo. E olha porque... Ó! Saiu com uma bonitona, galera. Saiu com uma bonitona. Oh, meu Deus do céu. Lelelele. Gente, agora a gente vai tentar os bugs, beleza? Bora lá. Galera, o primeiro bug... Eu vou tentar dois bugs de uma vez só. Da amizade com o da armadilha, beleza? Não sei se vai ser fácil, mas vamos tentar, galera. Olha lá, ela é pensativa, né? Ô, meu vestido de festa. Eu vou ver o Francis. Vai ser tudo tão lindo. Ah, não. Ó, ele tá pedindo pra ir, né, galera? Ele fica, por favor, deixa eu ir lá. Tá bom, vai, vai. Então, beleza. Vamos lá fazer a troll. E a gente vai colocar lá o código, né? Eu vou pegar aqui a armadilha. Beleza, galera? E no caminho já vou pegar um bolo também. Pra gente, se precisar, tacar um bolo na véia. Show! Belezinha, belezuras. E depois a gente pode tentar o bug da poção. Pra ver se dá algum outro bug, beleza? Eita, ela sentou pra dormir ali. Não, ela sentou pra ler. Então, já vamos lá, galera. Essa armadilha eu quero colocar aqui, ó. Que é bem onde vira a fase. Vocês viram que ela vem andando até aqui? Como eu não tenho 100% de certeza que é ali, eu vou colocar aqui. Beleza? Ó, duas armadilhas pra ter certeza. E agora eu vou entrar aqui, já que ela já tá saindo. Pra gente já poder pegar o código 4673. Beleza? Vamos lá. Beleza, eu já sei o código. Pode vir. 4673. Galera, eu vou fazer essa troll de novo com o final alternativo, tá? Porque dá no mesmo. Vamos ver se vai dar o bug com o final alternativo ou não. Vamos lá. Vamos deixar ela passar, né? Porque ela tá ali. Ah, meu Deus do céu. Só falta ela descer, lasqueira. Se ela descer, lascou tudo, hein? Eu acho que ela vai descer. Ô, moça, não venha, não. Eita, lili, lili. Li, 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 li. Eita! Vocês viram? O que aconteceu, galera? Gente, deu mó bugão, né? Eu consegui subir lá no teto. Vamos esperar aqui. Ó, eu consegui subir lá no teto. Beleza, vamos lá. Ela saiu? Vamos voltar. Beleza, belezinha, belezura. Tô aqui com a revista de super-herói. O Francis vai virar um super-herói e vai atrair as gatinhas, né, Francis? Francis conquistador, meu povo. Belezinha. Eu já vou colocar lá. E aí, galera, pra virar amiga, eu não sei não, hein? Eu acho que vai ser difícil. Porque pra virar amiga... Ai, meu Deus. A gente tem que estar... Ai, eu tô presona. A gente teria que estar aqui. Ó, que ele vem saindo por aqui com a moça. Deixa eu pegar aqui a chave. Ai, eu acho que ela vai me ver. Lascou, lascou! Lascou, lascou! Galera, eu vou continuar daqui. Porque o que importa é o bug, beleza? Beleza, galera. Como eu falei pra vocês, o que importa é o bug. Eu fiquei presa achando que ali era a janela. Cadê as chaves? Ah, tá aqui. Beleza. Vou pegar a chave aqui. O que importa é a gente conseguir fazer o bug. Então, eu vou abrir aqui. Pra ver se, de repente, a gente aparece de amiga. Eu não sei se ela vai me ver aqui. Eu espero que ela não me veja. E aí, quando ela estiver chegando lá, eu vou um pouquinho mais pra frente. Vamos ver se ela vai me ver. Pra gente virar amiga. Olha lá. Caiu. Ela não caiu na armadilha. Mas vamos ver se a gente vai conseguir virar amiga dela. Eu acho que a armadilha precisa ser um pouco mais ainda pro lado esquerdo. Vamos ver. Olha lá, gente. Hum, que delícia. Será que a gente vai conseguir virar amiga dela? Vamos ver. Eu acho que não, hein, galera. Mesmo a gente estando lá na porta, não viramos amiga. Vamos tentar mais uma vez o bug da armadilha. Bora lá. E depois, galera, se não der certo, a gente pode tentar o bug da poção. Pra ver o que que acontece, galera. Vamos lá. Belezinha. Essa fase é bem rapidinha. Então, vai ser bom que a gente vai poder testar vários bugs, né, galera? Olha lá. Tá, ó, meu Deus do céu. O Francis quer ir na minha festa. Francis, você se acha meu namorado. Mas você não é nada, meu. Gente, eu vou aproveitar e já vou equipar. E vou tentar fazer o seguinte, galera. Eu vou comprar a armadilha pra ir mais rápido, beleza? Vou pegar aqui o martelo pra gente deixar ele aberto. E vou tentar deixar a armadilha no final. E vou tacar uma poção no final, galera. Eu vou fazer uma lambança pra gente ver se consegue algum bug, beleza? Ó, ela tá lá na... já vi onde ela tá, beleza? Vamos descer aqui pra gente pegar o 4673. E todos eu vou fazer com o final alternativo, porque eu acho esse final alternativo muito top. Vamos lá. Vamos lá, beleza? Eu já sei o código. 4673. Abrimos. Vamos fazer com o final alternativo, que é o do super-herói. Depois a gente pode tentar no outro fazer com o do monstro, né? Eita, que a véia tá vindo. Eu quero ver se eu vou logo pra cozinha pra ela não me ver. Beleza, fui logo pra cozinha. Já vou pegar aqui, ó, a armadilha. E já temos tudo o que eu quero, galera. Pra gente poder fazer essa troll, beleza? Vou esperar a véia subir pra gente poder colocar as armadilhas lá. E ter a certeza que as armadilhas estão bem posicionadas, galera. Ah, meu Deus, que a véia desceu. Ninguém merece. Sai, véiotas! Sai! Saia pra lá! Ô, meu Deus do céu! Ó, vou abrir aqui. Facilitar a nossa fuga. Aproveitar que ela foi pra lá. E colocar a armadilha aqui. Aqui, eu acho, galera. Ah, meu Deus! Mamma mia! Mamma mia! Ela caiu na armadilha, vocês viram? Ela caiu na armadilha, mas ela tava correndo e aí não caiu. Beleza, ela vai subir. E aí a gente volta lá. Vou aproveitar e pegar esse bolo aqui. Vou esperá-la subir, galera. Pra gente voltar lá e colocar essa armadilha mais bem posicionada, beleza? Vamos ver. Porque eu acho que não tá no lugar perfeito, galera. Apesar que não sei não. Acho que pode tá sim, hein? Vou deixar aqui. Oh, quase que eu caí na armadilha. Beleza, eu vou deixar aqui e vou jogar aqui. Eu acho que tem que ser ainda um pouquinho mais pra lá. Mas vamos deixar assim. Vamos ver no que vai dar. Qualquer coisa a gente tira a armadilha. Beleza, coloquei aqui. Vai, lasqueira! E agora ela vai voltar. Quando ela cair na armadilha, galera, eu vou tacar a poção. Mas só cair bem perto da fase virar. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Ixi, ela foi pelo outro lado. Acho que não vai dar certo. Oh, meu Deus. Acho que não vai dar certo, galera. Vamos ver. Vamos torcer pra que dê certo. Não deu certo, galera. Não deu certo. Mas a gente vai fazer agora a última tentativa. Como ela foi pelo outro lado. Eu vou ter que deixar quatro armadilhas. pra não ter erro. Porque ela foi pelo outro lado e aí não deu certo. Mas agora vai dar, gente. Não é possível que a gente não consiga um bug nessa fase. Olha isso. Oh, meu Deus! O Francis! Vamos lá agora. Agora eu vou por quatro armadilhas pra não ter erro, gente. E a gente precisa conseguir bugar, velho, gente. A gente conseguiu, ó. De todas as fases que a gente fez, a gente já tá no capítulo 8. Só duas fases a gente não conseguiu bugar, velho. Não é possível que ela vai vencer a gente de novo. Não pode vencer a gente, velho. Oh, lasqueira! Não pode vencer a gente, não. Olha lá. Vou pôr o Loffinguer. Galera, vamos tentar pra ver se dá um bug muito louco. Se a gente pegar e fizer armadilha... Onde ela tá? Eu acho que ela tá aqui embaixo. Eu acho não. Ela está aqui embaixo, galera. Tá na cozinha. Então eu já vou aqui pra sala, ó. Vou pegar aqui e vou pra sala. Beleza? E a gente vai fazer o bug com armadilha, bola e poção. Meio diferenciado do que eu tô acostumada. Mas vamos ver se vai dar certo. Vai, lasqueira! Abre! Foi. Beleza. Eu vou colocar um nessa escada. Ela tá vindo. Então eu vou deixar um nessa escada. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora antes que ela venha. Beleza. Ah, não. Ela foi pra sala de jantar. Beleza. Menos mal, galera. Eu já vou colocar... Ai, meu Deus, não. Ela não foi pra sala de jantar. Ela apenas me enganou. Ela quis me enganar, galera. Muito esperta ela, né? Já vou comprar armadilha. Pra eu colocar ali do outro lado. E já vou pegar esse bolo pra eu colocar lá também. Beleza. Ela entrou aqui. E já vou colocar essa armadilha aqui. Eu sei que ela passa por aqui. Então vamos colocar outra aqui. Pega, pega, Renatinha. Ai, meu Deus. Ela tá vindo. Ai, eu vou ter que sair correndo. Ai, eu caí na armadilha. Eu sou muito trouxa. Eu sou muito trouxa. Mas agora vai, galera. Agora vai. Agora vai. Deixa eu pegar aqui essa. Vamos fugir de novo. E vamos esperar. Eu acho que ela deve subir. E aí vai ser mais fácil. Pra gente conseguir. Vamos ver onde ela tá indo, né? Ela podia dar uma subidinha, né, véia? Vai ver se tem alguém lá em cima. O Francis. Afinal, você tá sendo traída, hein, véia? Eita, ela caiu. Acho que vai dar pra gente fazer. Não! Não, 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 não. Vamos ver se agora dá, galera. Vamos ver, ó. Vamos ver. Não! Ela pegou o bolo e me pegou. Bom, galera. Eu já tô aqui, ó. Com o bolo e com a poção. Esperando a véia descer pra gente fazer esse bug daí. Eu acho que ela vai descer. Ah, ela vai descer pela cozinha, galera. A gente vai ter que ficar bem aqui, ó. Esperando ela aqui. Pra dar tempo da gente fugir. Não, ela tá descendo por aqui. Ela vai descer por aqui? Ela vai descer por ali? Por onde será que a véia vai descer? Ô, meu Deus. Ela vai descer pela cozinha, eu acho, hein? Por ali. Será? Ô, véia, se descida! Já sei. Eu vou ficar aqui do lado, ó. Pra eu conseguir fugir a tempo. Vamos lá. Ó. Ela tá vindo ali. Será que ela vai me ver? Tem que ser bolo, corrida, poção, hein? Tem que ser muito rápido. Um, dois, três, bolo. Ah! Eu tava sem o bolo na mão. Meu Deus. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Ah, minha Nossa Senhora. Galera, eu já estou aqui com o bolo e com a poção. E agora eu vou atrair a véia pra gente tentar fazer esse bug que, como eu falei pra vocês, funciona em todas as fases, tá? Vamos ver onde ela tá? Ah, ela tá ali na sala de jantar. Vamos ver se eu consigo... Ela vai vir pra cá agora? Não, ela tá na cozinha. Ela tá na cozinha. Então, já sei. Eu vou esperar ela aqui, ó. Eu vou esperar ela aqui, que a gente consegue dar uma fuga legal, tá? Quando ela estiver vindo, eu vou tacar. Vou fugir e vou tacar a poção. Ah, e a véia tá lá ainda. Ô, véia. Venha pra cá. Venha pra cá, véia. Ô. Véia. Ela não me viu, não? Agora ela me viu. Beleza, 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 beleza. Eu consegui o que eu queria. Atrair a véia. Será que ela vai vir agora? Vamos ver. Acho que ela vem, hein? Acho que ela vem. Vamos ver. Tá vindo, tá vindo. Vamos lá. É agora, hein, galera. Bolo, fugida e poção. Bolo, fugida e poção. Olha lá, galera. Vamos ver se vai dar o bug que eu falei que normalmente funciona em qualquer fase. Eu acho que não, hein? Bugs, bugs. Deu bug. Olha lá, galera. Pra quem não conhece, esse bug funciona em qualquer fase. É só colocar, tacar um bolo nela. Agora ela me pegou. Ó. E tacar a poção. Olha que doideira, galera. Vamos colocar pra voltar. E agora, galera, olha que louco. Estamos dentro da parede da professora malvada. Lendo a parede, galera. Olha isso. Olha isso. Eu não consigo sair. Tá vendo? Eu tô dentro da parede. A gente veio parar dentro da parede. Então, é bolo, poção. Coloca pra voltar, né? Aquele tipo, assiste o anúncio pra voltar. E você vem parar dentro da parede. Galera, não dá pra sair, ó. É completamente dentro da parede. Eu tô passando as paredes, ó. Ó que coisa mais louca. Ai, eu consegui um vermelhinho aqui. Que que é isso? Abri alguma porta. Mas não dá pra sair, galera. Olha só. Eu tô quase dentro do molho. Olha. Olha que doideira esse bug, galera. Quem ainda não viu esse bug aí no canal? Eu fiz uma vez. Consegui fazer. Olha só. Aqui é a porta. É como se eu tivesse dentro. Não dá pra sair, gente. Eu tô pondo o cursor, ó. Pra frente, pro lado. Não dá pra sair. Será que ela vem me pegar aqui dentro da parede? Ai, talvez ela venha, hein? Vamos ver se ela vem me pegar aqui dentro. Ah, ela nem tá indo pra cozinha. Eu nem sei em que parede eu tô. Eu tô muito perdida. E é muito bug esse bug. Muito bugada. Gente, então eu trouxe aqui um bug pra vocês que funcionam em qualquer fase. Pra quem ainda não viu. É bolo, poção. E aí, quando ela te pegar, você coloca pra voltar. Muito louco, né? Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí, me... E aí, me... O que é isso?